Olá, amantes da numismática. Hoje, segunda-feira, dia 5 de fevereiro de 2024, você tem um encontro marcado com o nosso canal do YouTube da SNB. Sim, nós teremos uma entrevista, na verdade uma aula, que foi preparada pelo Gabriel Amaral, nosso associado e também presidente da Sociedade Numismática de Joinville, sobre um tema interessante, numismática e sociedade. Quer ouvir? Vem com a gente, vai ser ótimo poder conversar, ouvir o que que Gabriel Amaral tem a contar para a gente. Essas coisas são muito importantes para nossa vida em sociedade na numismática. Às três horas da tarde, hoje, segunda-feira, pelo canal do YouTube, ao vivo. E aí